Eu bebo sim, estou vivendo E já tá com o pé na cova, não bebeu e isso prova Que a bebida não faz mal O mar cruzando, o óculos de ouro a saideira Desce toda a prateleira Diz que a vida não tá legal, eu bebo sim, eu bebo sim Estorimento Tem gente que não bebe, está morrendo Tem gente que não bebe, está morrendo Tem gente que é testar um filé que diz que é coisa de moleque Já me assistiu coisa assim Mas essa gente quando tá na cara cheia Vira chave de cadeia Diz lá de um pute que eu bebo sim Eu bebo sim, estou vivendo Tem gente que não bebe, está morrendo Eu bebo sim, eu bebo sim E vou vivendo Tem gente que não bebe, está morrendo Tem gente que já tá com o pé na cova, não bebeu e isso prova Que a bebida não faz mal O mar cruzando, o óculos de ouro a saideira Desce toda a prateleira Diz que a vida tá legal, eu bebo sim, eu bebo sim E vou vivendo E vou vivendo Tem gente que não bebe, está morrendo Eu bebo sim Eu bebo sim E vou vivendo Tem gente que não bebe, está morrendo Eu bebo sim E vou vivendo E vou vivendo Tem gente que não bebe, está morrendo A boa, a boa, a boa, a saúde Eu bebo sim Eu bebo sim E vou vivendo Tem gente que não bebe, está morrendo A boa, a boa, a boa, a saúde Obrigada!